Se eu fosse um garoto Chegaria mais cedo, não de madrugada Não te trairia, não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto só com os meus amigos E te levaria pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é garoto, eu tenho que entender Todo homem leva um tempo pra poder crescer Pare e pense um pouco, pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Boa toda Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo, não de madrugada Não te trairia, não faria nada Que te magoava assim E te magoava assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto só com os meus amigos E te levaria pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é garoto, eu tenho que entender Todo homem leva um tempo pra poder crescer Pare e pense um pouco, pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Boa toda